Estamos com o vereador Marquinhos Clementino, irmão do Júlio César, que foi presidente da CID e infelizmente veio a falecer. E ontem a sede da CID foi inaugurada. Que emoção, né Marquinhos? Olha Geraldo, pra mim que acompanhei o início da obra, a dificuldade que foi, as visitas que foram feitas aos empresários da cidade, cada um colaborando com um pouco, inclusive na época fizeram um ato simbólico onde a planta da CID, o projeto arquitetônico da CID na verdade, foi parcelado em diversos tijolinhos que foram colocados na época do lançamento da fundação. Cada empresário que colaborou colocou um tijolinho no projeto arquitetônico de uma forma simbólica. Naquele momento, a gente vê que nascia ali um sonho que já vinha de longa data, que era da CID passar a ter a sua série própria. Infelizmente o Júlio não viu a obra toda concluída, mas ele teve o prazer de ver a CID ser transferida pra lá. A CID já funciona lá no espaço há algum tempo, mas agora com a obra terminada, ela vai poder trabalhar de uma forma mais digna, com as dependências todas já prontas. A inauguração foi ontem e pra nossa satisfação, lá recebeu o nome de Júlio César Pereira, o centro empresarial de Júlio César Pereira. Pra nós foi um motivo de muito orgulho. Mas não foi só ontem que a gente está falando, ontem em segunda-feira, né? Isso. Mas não foi só aquele, a sede da CID na JK. O Júlio também teve um envolvimento em outras instalações da CID no Distrito Industrial, não é isso? Na verdade, as duas obras tiveram início praticamente simultaneamente, né? A do centro industrial e a da Avenida JK. A do centro industrial, ela fica na Rua Iara, no trocamento da Rua Iara com a Rua Wilson Santos, e foi construída, essa sim, entregue, e a CID já está estabelecida lá já há algum tempo. Então foram as duas obras e a gente fica feliz porque tanto o centro industrial quanto a CID da região central hoje estão trabalhando, estão instalados em sete provas. E o trabalho do Júlio, como eu bem disse, nos envaidece muito e foi de fundamental importância no início e no decorrer praticamente toda a construção.